O senhor é uma pessoa singular porque, mesmo sendo suplente, o senhor não se cala ali no plenário. Já sofreu algum tipo de retaliação? E você não teria nenhum daqueles pobres correndo atrás de políticos demagogos e safados para pedir emprego. Nós temos sempre uma preocupação de fazer muitas leis. Leis como o dia do mesouro vermelho em Brasília, eu acho que nunca deveria existir. Porque a cidadania no brasileiro, ela só tem em um momento. Você sabe qual é? Você sabe o que vai acontecer? Não sabe? Não imagina?